E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tamo aqui, galera, pra mais um episódio da nossa série Lei do Ex Lembrando que a gente tá fazendo agora com times europeus, vamos dar uma pausa nos times brasileiros E, né, fazer alguns episódios de times europeus Lembrando que nessa série eu faço o confronto, né, de dois times Dois times com seus ex-jogadores, né Como, por exemplo, nesse episódio aqui vai ser ex-jogadores do Southampton contra ex-jogadores do Manchester Pra quem não sabe, Southampton é o time que eu torço aí na Europa E aí o Manchester é o time que eu peguei pra fazer o confronto, beleza? Mais uma vez, o Mauro vai estar jogando contra mim Minhas redes sociais estão na tela, beleza? Twitter, Instagram e Snap Se você quiser contribuir com o canal e dinheiro, o link do Patreon vai estar aqui embaixo na descrição E eu acho que é isso, né, deixa o seu like para chegarmos a 50 E bora aí para mais um episódio, né Se você quiser algum outro time, me falem que eu faço sem problemas, né É sempre bom quando vocês participam Vamos lá Southampton e Manchester United Vamos ver o nosso time aqui O time do Mauro, né, o Manchester vai estar aparecendo aí em cima do símbolo do Manchester, beleza? Mas nós vamos assim Boruc, Van Dijk, José Fonte, Luke Shaw, Klein, Waniama, Schneiderland, Gareth Bale, Lallana e Sadio Mané No ataque, não temos o Graziano Pelé, não temos nenhum outro atacante que, né, que tem no FIFA Então a gente vai com o JJ Rodrigues que pode jogar no ataque sim, né Aí ele fazia essa função Ele era o camisa nova do Southampton quando saiu Então vamos lá para o jogo E espero aí que eu consiga a vitória O Southampton não tem um time tão bom Mas é um time razoável, né, em todas as posições ali tem jogadores não tão ruins nem tão bons, né O melhor ali de certeza que é o Bale Bale que começou jogando de lateral aí no Southampton Começou a jogar de meia esquerda E depois foi para a ponta direita, beleza? Então bora lá começar Então vamos lá ver se eu consigo ganhar, né Porque a primeira vez que eu ganhei nessa série do Mauro Foi no último episódio Real Madrid e Barcelona, né Foi com o Real Madrid, foi com o Barça Então vamos ver se eu consigo ganhar de novo Ou se, né, foi só uma lúcida, um jogo lúcido que eu tive, né Então vamos lá, bora ver quem ganha isso aqui Olha o Mectarian, já fintou ali, já bagunçou Vamos tirar daí que o Boruc não tem confiança nenhuma nele Bale que eu vistei um gol na carreira e foi em cima do Boruc Quando atuava pelo Southampton também, né Boruc já tirou de soco Voltou no mané, mané no meio Olha o JJ, JJ, bateu pro gol Pegou o goleiro Tim Howard E aí, escanteio pra... Não, é tiro de meta mesmo Olha lá o Fábio Lateral esquerdo do Juninho Lá vem o Cristiano Ronaldo Ele é perigoso Bateu o Boruc e pegou Olha o Mectarian, dominou o Mectarian Vai fazer, Boruc Ixi Maria Pega o pai aí, pega o homem Pega o homem Que jeito O cara ligou o turbo ali, papai 1x0 pro Mauro aí Gol do Cris Gol do pai Olha o Ibra Deixa o Chutar gol também Não Gol do Ibra, 2x1 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 2x0 2x0 Tô sentindo a goleada Fala um A pra você, B Fala um A A Toma Nossa, até caiu a partida Z A entrada ali foi... Olha eu que caí Nossa, a entrada ali foi tão forte que os caras falaram Não, não, não Tirei esse cara do jogo aí E... Olha o Bale Opa Bale parou, esperou o contato Toma, toma Quem vai bater é ele Bale Bateu no estilo Galer E... Fala um A Vamo... Tô perdendo ainda Mas tá bom Vamo... Vamo chegar pra... Deve botar Vamo botar Respeita, a saga mais rentrosada do Brasil É o JJ A virada Tô sentindo Socorro do lado Vai pintar Chupa Sadio Mané mandou A conversão de bala ali Nossa Com estilo Andou a bica Sem chances para Tim Howard Vixe agora o Sal Reimpo empolgou Falou que agora ninguém segura Barcelona, Chelsea, Bayern Olha o JJ Howard pegou agora no gol Ninguém segura É o trem bala É o trem bala Vixe Rabiscando demais Olha como rabisca a Bale Dá o fake Olha o Gareth Bale Só para com falta Vixe Boa Entregaram para o Ibra Entregaram para o Ibra As HCDX ali Aí não deu Aí não deu Bacará Ixi, aí pegaram Só com falta I, 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 I É do Sal Reimpo Olha lá Vai pintar o gol do papai Moruki jogando no more No more no less Nem mais nem menos Só o que sabe Aí pintou o gol do papai CR7 Não teve jeito E o Juizapita Juizapita Essa divulgação E eu acho que é isso Se você quiser contribuir Com o canal E dinheiro O link do peito Oxi O Eminem baixou Enchimado Se você quiser contribuir Com o canal E dinheiro O link do peito Que não vai dar Aqui embaixo Na descrição Me fale aí Os próximos conflitos Que vocês querem Eu acho que é isso Então estamos por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Falou Tchau